Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Headed Online E hoje eu trago, talvez, talvez, uma ótima notícia Ou eu realmente tenho muita sorte Por quê? Porque eu acordei de madrugada, fui gravar os vídeos, os desafios diários, como eu faço habitualmente Enquanto eu estou editando, eu vou fazendo os desafios também E aí eu fiz um primeiro desafio E aí eu fui surpreendido com 0.25 pepitas Só que tem um detalhe Eu já passei dos 28 dias Ontem fechou os meus 28 dias O meu último dia da minha última semana Hoje, teoricamente, era para ser 0.10 pepitas O nível ali mais baixo E aí eu olhei, eu apertei ali as opções Eu olhei lá nos desafios diários E está constando que eu estou no dia 29 de 28 Ou seja, não resetou a minha sequência Obviamente que eu fiquei Caraca, mano, será que a Rockstar realmente voltou atrás na decisão dela? Que está permitido que a gente mantenha a sequência ali Com a bonificação máxima por hora, que é o 0.25? Ou se realmente eu entrei e por algum motivo, alguma cagada Eu permaneci ali com essa bonificação máxima Claro que eu não quis arriscar Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer o máximo desafio Aliás, eu fiz todos os desafios ali Rapidamente Com a bonificação E realmente eu ganhei todos os desafios Ao 0.25 e tudo mais Tudo bonitinho E eu falei, cara E agora? Será que realmente fui eu apenas o bonificado por isso? O agraciado? Ou a Rockstar voltou atrás na decisão e está permitindo, né? Eu entrei nos fóruns E até o momento que eu estou gravando esse vídeo Que eu estou gravando ainda de madrugada, né? Pouco depois que eu postei meu vídeo de desafios diários, né? Que geralmente eu posto no meio da madrugada E absolutamente ninguém comentou lá Não vi nenhuma postagem, né? E, cara, com certeza Algo do tipo Se realmente a Rockstar mudasse isso O pessoal ia estar comentando aos montes nos fóruns, né? Olhei ali também no meu vídeo que eu postei Para ver se mais alguém percebeu alguma coisa, né? Claro que depende muito de qual sequência, né? Qual dia a pessoa está A minha sequência fechou ontem, né? Coincidentemente junto com o início do passe-temporada novo Eu estou meio que permanecendo assim, né? Sempre que eu completo meus 28 dias Começa um novo passe-temporada E, cara E é isso aí, velho Eu realmente agora não sei se Eu estou dando boas notícias a todos Ou eu estou me gabando aqui Por ser muito sortudo Porque eu fiz desafios Ganhei ali o ouro no último nível E agora resta saber se amanhã Assim que eu fizer o outro desafio diário Eu vou estar de volta ao mundo dos mortais ali Ou se realmente é algo para todo mundo Talvez... Enfim, cara Eu realmente estou pensando em várias possibilidades aqui Enfim Então eu quero saber de você Você que está jogando aí Que, sei lá Recém resetou aí a sequência Ou está prestes a resetar a sequência Eu quero saber se você também foi bonificado com isso Se realmente a Rockstar Acabou voltando atrás nessa decisão Ou foi algo realmente temporário Ou se por algum motivo Eu fui o agraciado do dia aqui, né? E outra coisa Caso realmente tenha sido algo Unicamente comigo Até quando isso vai durar Até quando isso vai perpetuar Porque agora... Enfim Eu já completei os desafios diários de hoje Eu não quis nem me arriscar Resetar nem nada do tipo Já fui lá e completei todos os desafios diários Agora eu quero saber amanhã, cara Será que amanhã vai continuar? Não vai? Enfim, cara Comente aí embaixo O que você acha aí Que pode ter acontecido Se aconteceu com você Se você conhece alguém Que aconteceu algo do tipo Porque realmente Se caso a Rockstar Tenha voltado atrás Os desafios diários Vão ganhar um fôlego aí Muito grande Porque Sem sombra de dúvida Por mais nerfado que foi Das últimas vezes Ainda continua sendo A maneira mais fácil De você ganhar o ouro E agora Principalmente Caso realmente Tudo isso se confirme Aí que nós vamos realmente Bombar na parada O ouro vai realmente ser um negócio Mais fácil De conseguir Enfim Vou ficar por aqui Comente aí embaixo E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau